Ô Santana, eu tô indo pro Cariri, quer ir comigo? Eu sou de lá, a gente vai por onde? Você escolhe, eu tô com você Nós vamos passar em Botacó primeiro Bora, aí a gente aproveita e passa na terra do rei do baião, é sim Meu caro Cariri, encarecidamente Venho à tua frente, assim de corpo e alma Venho pedir, como pede um romeiro Que chegue em Juazeiro, do padrinho Cícero Romão Pra longe daqui, não deixar seu poeta Sem ver a linha reta do horizonte dos canaropiais Deixa não, eu caio Pois lá no crato, eu vou provar do doce bom do buriti Voar nas asas de uma abelha de jati Pousar nas águas cristalinas de barbalha Teu brejo é santo, tua missão até parece ser bem velha No teu jardim eu já colhi muita camélia Cheira a groselha, bela flor do mauritim Cuenta coração, se a veste não que eu tô chegando agora A estrada é longa e em milagre se demora Não vejo a hora de te rever Cuenta coração, se a veste não que eu tô chegando agora A estrada é longa e em milagre se demora Não vejo a hora de estar junto de você Santana Oi Quer dirigir um pouquinho? Eu quero Então toma o volante que ele é seu Deixa comigo Meu caro Cariri Encarecidamente Venho à tua frente Assim de corpo e alma Venho pedir Como pede um Romeiro Que chegue em Juazeiro Do padrinho sincero Romão Pra longe daqui Não deixa seu poeta Sem ver a linha reta Do horizonte dos canaviais Deixa não Meu cariri Pois lá no crato Eu vou provar do doce bom do Buriti Voar nas asas de uma abelha de jati Voar nas águas cristalinas de barbalha Teu prédio é santo Tua missão até parece ser bem velha No teu jardim eu já colhi muita camélia Cheira a groselha, bela flor do Mauriti Cuenta coração Se a veste não Que eu tô chegando agora A estrada é longa e em milagre se demora Não vejo a hora de te rever Cuenta coração Se a veste não Que eu tô chegando agora A estrada é longa e em milagre se demora Não vejo a hora de estar junto de você Meu cariri Saudoso maravilhoso Que eu tô chegando agora 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 Obrigado.